O que nos traz, que nos traz, que nos traz, restauração Nada vem do sangue, nada vem do sangue de Jesus O que nos traz, trancos como a neve, aceitos como amigos de Deus Nada vem do sangue, nada vem do sangue de Jesus O que nos traz, que nos traz, que nascem a camisa de Jesus Lembra-me além a todas as alturas Onde ouço a Tua voz Fala de Tua justiça Pela minha vida Jesus, este é o Teu sangue Mostra a Tua graça Fala do amor no Pai Prepara para nós O caminho para Ele Quando eu posso não chegar Sou frente pelo sangue O que nos vale Nos pecados O que nos traz Restauração Nada reduz a Ti Nada reduz a Ti O que nos traz Todas as luzes do amor O que nos faz E quantos com a terra Aceito os coros A vida do Deus Cada um eço a Ti Cada um eço a Ti Quando são lindas que me sonham, quando são lindas, quando são lindas Eu sou livre, eu sou livre Cada é o seu, cada é o seu Eu sou livre, eu sou livre Cada é o seu, cada é o seu Eu sou livre, eu sou livre Cada é o seu, cada é o seu Bom barco aqui que nós deseja Amém, Jesus 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 Amém, Jesus